Repórter Fernando Lima, já ao vivo aqui conosco na janela da notícia, macro região integrada em tempo real. Fernando, como está a movimentação hoje aí no polo Covid, local que atende os pacientes com suspeita do coronavírus em Franca? Olha André, terça-feira de movimento muito tranquilo aqui no local, inclusive fazia tempo, viu, que a gente não mostrava o local tão tranquilo como o Marcos Santana vai mostrar pra vocês que estão nos acompanhando. Eu contei agora há pouco, André, apenas 4 pacientes aguardando o atendimento aqui no local, portanto cenário de muita tranquilidade aqui no PS. Como eu ressaltei, André, fazia tempo, viu, que a gente não via esse cenário de calma por aqui. Mesmo em dias mais tranquilos, a gente ainda registrava pelo menos uns 20 pacientes por aqui na semana passada. Eu ainda destaquei que essa média de movimento estava se mantendo aí na casa de 30, 40 e até 50 pessoas. E justamente hoje essa média é quebrada com o movimento tranquilo registrado nesta terça-feira. A gente fica feliz, né André, de ver o local tranquilo, afinal aqui é o termômetro da Covid-19 em Franca. Ainda não existe aí a ideia de retomar os trabalhos normais aqui no Álvaro Azuz, de urgência, de emergência, assim como acontece em Ribeirão Preto, por exemplo. Mas mesmo assim o local ainda atende, viu, outros tipos de ocorrência. Quem chega aqui será atendido, embora a recomendação seja de procurar o Azuz apenas com sintomas da Covid. Qualquer outro tipo de demanda de saúde, os francanos devem procurar aí a UPA do Jardim Anitta, na zona oeste da cidade, ali pertinho da Vila São Sebastião. E também a UPA do Jardim Aeroporto, já na zona sul de Franca, ali na saída para patrocínio paulista. A gente lembra ainda, André, que já nos primeiros sintomas, suspeitos de Covid, as pessoas já devem procurar aqui o local. Essa agilidade no atendimento, ela é decisiva e muito importante, vai acabar fazendo a diferença lá na frente também, né? Portanto, André, terça-feira de movimento muito tranquilo aqui no Álvaro Azuz. É com você. Fernando, agora vamos com informações lamentáveis, tristes, não é? De ocorrência em um masilo de patrocínio paulista, cidade vizinha, Iafranca, é um lar de idosos. Me parece que cinco já morreram por lá e com o coronavírus, Fernando. Infelizmente, né, André, é um caso muito triste que foi registrado em patrocínio paulista, cidade vizinha, aqui a Iafranca. Olha, André, de acordo com os funcionários lá do Lar São Vicente de Paulo, de patrocínio, eles acolhiam 24 idosos. Destes, 16 testaram positivo para a Covid-19 e, infelizmente, cinco morreram por conta da doença. Eram três mulheres e dois homens. A primeira morte lá no local foi registrada no dia 3 de outubro e as outras quatro mortes, elas foram registradas nos últimos 15 dias. Além disso, André, oito funcionários do local também testaram positivo para a Covid-19, mas destes seis já estão recuperados e os outros dois seguem em isolamento social nas residências deles, mas, felizmente, a gente levantou essa informação de que eles também passam bem. Agora, André, os outros idosos lá do Lar que testaram negativo para a Covid-19, eles estão aí em um Lar diferente, em uma casa de repouso separada desses idosos que testaram positivo. Agora, dos idosos que testaram positivo, André, alguns estão se recuperando na Santa Casa de Patrocínio e os outros se recuperam no próprio asilo São Vicente de Paulo, lá no local. Hoje pela manhã, eu e o repórter cinematográfico Marcos Santana, nós estivemos lá em Patrocínio Paulista, nós conversamos com os funcionários do local e também com os representantes da Prefeitura de Patrocínio e você que está em casa vai poder ver todos os detalhes a respeito deste assunto logo mais na segunda edição do Jornal da Clube. André? É, com certeza, Fernando, uma triste história, né? Fica aqui os nossos sentimentos da família desses idosos e o desejo de boa recuperação para aqueles que estão se recuperando. Obrigado, Fernando, pelas suas informações. Obrigado, Fernando, pelas suas informações.